Sabrina é modelo e o macacão está entre as roupas preferidas, deixa elegante, favorece o corpo. Você coloca o macacão, coloca um salto, tem macacão que você pode colocar com tênis, fica maravilhoso. Nessa loja, o macacão é o queridinho das clientes. O Rafa, que é personal stylist, mostra modelos mais fresquinhos, de alcinhas finas e de cores mais alegres, ideais para os dias de calor. Com acessórios você pode reinventar e ter várias outras peças, então ela é muito versátil. Você tem uma peça, você pode colocar uma jaqueta de couro nesse inverno, ou um blazer, mudar o acessório, colocar um cinto, um lenço e tem outras peças. Mas será que macacão fica bom em todo tipo de corpo? E nada como um profissional para explicar para a gente tudo certinho, ou seja, a maneira correta de usar os macacões. A gente vai começar com esse modelo aqui, né Rafael, que é o Tomara Que Caia. Esse não é o modelo para todo mundo, né? Isso mesmo, esse macacão, Tomara Que Caia, eu indico para uma mulher que tem menos seio, ele tem um tecido mais fluido de seda. Então é ótimo para o nosso clima de Goiânia, que ultimamente está bem quente, né? E uma mulher mais longilínea, né? Ou seja, tem que ser magrinha, sem seio, para que esse modelo favoreça. Vamos passar para outro, Rafael? Gente, esse daqui é bem interessante, né? A gente olhando assim, talvez, né? Parece que as cores são fortes, né? A gente tem uma mistura aqui de um roxo e um vermelho. Mas essa proposta está super em alta. Super em alta. Essa combinação de cores que às vezes as pessoas acham que não combinam, né? E é totalmente ao contrário. Está super em alta na moda. O roxo com vermelho veio com tudo nessa estação de inverno. E esse macacão, macacão mais fashionista, com uma manga mais bufante. Até para uma festa, dependendo do casamento, é uma ótima opção. Não é que fica lindo? A Sabrina vestiu para a gente ver. Agora, vamos até a casa da Laís. Ela também vende macacões. As redes sociais são uma vitrine. Depois, ela leva os modelos até as clientes. E os macacões deram um up na vida profissional da Laís. Desde que ela virou mãe, ela deixou de trabalhar. E aí, agora, passou a vender roupas pela internet. E os macacões correspondem boa parte das suas vendas, Laís? Super bem de venda. Sempre está na moda. Todo mundo quer. Combina com qualquer ocasião. Desde uma situação mais dia a dia, noite, um caso mais social. Então, os macacões atendem bem todas as variedades, todos os gostos de clientes. Um dos looks muito vendidos é a jardineira. Quase um macacão. Só que sem cobrir a parte de cima. Olha ela aí com a filhota. As mamães adoram esse modelo. A maioria das minhas clientes são mães. Já procuram um macacão de fácil acesso para amamentação. Então, assim, o macacão consegue atender bem em todos os gostos. E a peça cabe até uma rima, do tanto que combina. Seja inverno ou verão, macacão é sempre uma boa opção. É um look bastante despojado. Pode usar ele como um shortinho. Também você pode optar pela blusa que você coloca por baixo. Se é uma blusa de manga longa ou uma blusinha de alcinha. Então, eu acho que é bastante versátil e combina super comigo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.